O Mi 9 e o Mi 9T são dois aparelhos mais legais que a Xiaomi já lançou. Um deles tem um hardware mais potente para 2019, enquanto o outro vem com uma câmera pop-up aqui, bastante espetacular, olha só, top, né? Por um preço relativamente parecido, qual deles entrega mais? Se liga aí, logo após a vinheta, minha análise e meu comparativo dos dois aparelhos. E detalhe pessoal, caso você já esteja interessado em qualquer um desses dois, você pode adquirir na loja Speed Cell 97, que foi onde eu peguei ambos aparelhos, ótimos preços, atendimento excelente, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, se embora aí para a comparação. Bom, é bastante claro que o Mi 9T, também conhecido como Redmi K20, foi lançado como um aparelho mais ousado em relação a outros aparelhos da linha Mi. Isso reflete também no visual, é claro, ele tem essa traseira mais bonita, podemos dizer assim, que chama bastante atenção, tem esses detalhes aqui em vermelho, né? Eu acho que design é uma questão de gosto, mas eu acho ele mais bonito que o Mi 9 comum, né? Principalmente na cor mais vermelha. A minha é black, né? Black com vermelho, mas azul fica bastante top. Já o Mi 9 é mais básico no design, mas também tem cores chamativas que mudam dependendo aí do ângulo, né? Ele é bacana, ele é bonitinho, mas é mais básico, um aparelho que já passa uma batida, não é tão diferente, né? Isso é questão de gosto, como eu falei, mas eu prefiro sim o Mi 9T e ambos acompanham capinhas em suas caixas. Eu prefiro até a capinha do Mi 9T, que é mais rígida, que é essa aqui, que é só uma de plástico, né? Vamos falar um pouquinho de tela, né? Que é quase igual, tirando dois pequenos detalhes. Bom, a tela do Mi 9 comum é Gorilla Glass 6, enquanto a do Mi 9T é Gorilla Glass 5, ou seja, uma pequena vantagem na durabilidade da tela, né? Uma proteção contra riscos aqui. Mas nada que seja decisivo. Fora que os dois aqui já riscaram, então eu recomendo fortemente uma película quando for comprar no aparelho da Xiaomi, porque, cara, risca mesmo eu tendo bastante cuidado, né? E não vem película na caixa. A diferença perceptível mesmo é, obviamente, o notch, né? Que é esse recorte para câmera frontal que não existe no Mi 9T. Isso porque a câmera aqui do Mi 9T é escondida no aparelho, então você vê que ele é um aparelho totalmente tela, né? E a câmera, ó, para desbloquear o aparelho aqui, ó, vamos colocar na câmera aqui e ela sobe. Então, é massa isso aqui, é tecnológico. Já o Mi 9 tem esse recorte aqui em forma de gota, né? Um pouco mais comum abrir a câmera selfie, mas no dia a dia e também na visualização de vídeos não muda nada, para ser bem sincero. Então, tipo, só tem uma pontinha ali, mas nada que, tipo, nossa, isso é bem melhor. Então, assim, no dia a dia não muda nada. Certamente o principal ponto a favor do Mi 9T é a tecnologia dessa câmera, né? Esse é aquele recurso que traz o que é de mais moderno aí na tecnologia em aparelhos produzidos em série no mundo, né? E vale sim o investimento caso você seja um curioso ou queira se receber aí para os seus amigos, né? Ou para quem quer que seja, tipo, a minha câmera aqui e tal é top. É realmente legal você ter a sensação aí de ter um aparelho mais tecnológico, como eu falei, principalmente até por ter a tela inteira e por essa câmera com esse motor que sobe, né? Eu acho demais, acho um barato, né? Ainda sobre tela, ambos aparelhos são Full HD 6.4 polegadas, né? Características bem padrão para aparelhos dessa faixa de preço e também desse tamanho, né? E sim, são mais do que satisfatórias, são muito boas, eu gosto das telas aqui de ambos, né? Esse aqui é o Mi 9 comum, esse aqui é o Mi 9T ou Redmi K20. Já que falamos agora do maior destaque do Mi 9T, que é essa câmera pop-up, agora vamos ao maior destaque do Mi 9 comum, que é o desempenho. Ele vem equipado com o Snapdragon 855, o melhor processador da qual comprar 2019, né? Processador, no caso de smartphones, e com 6 GB de RAM e até 128 GB de armazenamento interno. Vale lembrar que existe a versão transparente do Mi 9, que tem 8 e 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Mas isso é só para quem faz um uso muito específico ou tem bastante dinheiro sobrando mesmo. Aliás, o Mi 9T também tem uma versão Pro, né? O Redmi K20 Pro com 8 GB de RAM e o mesmo processador, o Snapdragon 855. Mas vamos voltar ao foco aqui, que é o Mi 9 comum contra o Mi 9T, né? Para simplificar, o Mi 9 comum já é tudo que um usuário pode pedir em um aparelho hoje em dia. Ele não vai travar, nem em jogos mais pesados e, claro, nem nas tarefas mais simples, que, aliás, abre aqui aplicativos de forma instantânea. Então, aplicativo de calendário, aplicativo de e-mail, aplicativos de redes sociais, cara, tudo aqui abre de forma instantânea muito rápido e deve permanecer assim por um bom tempo. E mesmo que não seja tão poderoso como o Mi 9, o Mi 9T, ele tem um hardware razoável, com os mesmos 6 GB de armazenamento interno, que é um ponto positivo, e no máximo 128 GB de armazenamento interno. Isso pode decepcionar algumas pessoas, até porque ambos não aceitam um cartão SD, um micro SD, para expandir a memória, né? A diferença, na verdade, fica aqui no processador, o Snapdragon 730, que ele é equipado aqui. É o mesmo do Galaxy A80 da Samsung. Sim, em termos técnicos, ele é um pouco mais fraco, mas não tem muita diferença no dia a dia, pelo menos por enquanto, agora, em 2019, para os aplicativos atuais. Talvez daqui a alguns anos, isso comece a pesar mais contra o Mi 9. Na verdade, existem pequenas diferenças que eu vou listar aqui para você. Por exemplo, passar uma foto em 48 megapixels, que ambos têm essa capacidade, né? No Mi 9 é mais rápido do que no Mi 9T, ele fica carregando um pouquinho. E até mesmo para abrir jogos mais pesados, né? Aqui no Mi 9 comum é bem mais rápido. No mais, o desempenho é igual, né? Praticamente igual. Falei agora há pouco sobre foto e câmeras, né? 48 megapixels e tal. Então, ambos têm um conjunto triplo na parte traseira, com pouca vantagem para o Mi 9. Fica atento aí. São 48 mais 16 mais 12 megapixels, contra 48 mais 8 mais 13 do Mi 9T. Ou seja, as câmeras auxiliares do Mi 9 vão trazer um pouco mais de qualidade em fotos com zoom ou durante a noite. Até porque a abertura da lente dela é maior. Mas novamente, nada que faça o outro sair com alguma desvantagem forte, né? Uma desvantagem mais relevante. Ambos conjuntos são muito bons, como você pode ver nos exemplos aqui do vídeo, né? Você consegue falar assim, nossa, esse aqui é muito melhor? Não, né, cara? São dois aparelhos da mesma faixa de preço, mesma câmera praticamente, então é top. Na frente, duas boas câmeras de 20 megapixels, claro que tem a diferença aí do Mi 9T pelo mecanismo de pop-up, né? Mas as fotos propriamente ditas são praticamente idênticas. Vê, me diz aí nos comentários se você acha alguma diferença entre elas. Para gravação de vídeo, vantagem para o Mi 9 comum, puramente por ele gravar em 4K 60 quadros por segundo, isso é bastante legal. O Mi 9T também grava nessa qualidade, mas somente a 30 quadros, ou seja, vantagem para o Mi 9 comum. Fala, galera, esse aqui é um teste agora com um vídeo, né, do Mi 9T para vocês verem a qualidade na grande angular, ou seja, 0.6 vezes. Lembrando que tem uma diferença no software de cada um de mostrado, então até vou mostrar aqui como é que é no Mi 9 para vocês. Aqui, ó, no Mi 9, ele tem um botãozinho que indica o grande angular. Ali no Mi 9T ele fica um outro botão do lado aqui do 1x, que é 0.6 vezes. Então só uma diferença entre os softwares, até achei um pouco curioso isso. Mas vamos lá para testar o Mi 9 para ver se tem alguma diferença, pelo menos no vídeo do grande angular. E esse aqui é o teste com a câmera do Mi 9, né, também 0.6 vezes em grande angular. Me digam se tem diferenças no microfone, se tem diferença na textura da imagem, na cor, claro que não foi editada essas imagens. E também, bom, está sendo segurado tudo por uma mão, então não tem estabilização. E é isso aí. Outra, vou mostrar aqui como é que ativa a câmera grande angular aqui do Mi 9T, ó. Está vendo? 0.1, está 1.2 vezes. E aqui do ladinho 0.6. Então só uma pequena diferença de software que eu acho que é legal de mostrar para vocês. Vamos agora para a câmera principal ainda do Mi 9. Esse teste com a câmera normal do Mi 9, como vocês podem ver. Quero dizer que o Mi 9 tem duas coisas a mais que eu esqueci de falar nessa análise, então vou fazer aqui no teste de câmera, no teste de vídeo. O Mi 9 tem infravermelho, assim, aonde eu fui assistir o jogo do Brasil, não sabia onde estava o controle. Fui tentar ligar a TV com o meu Mi 9T e lembrei que ele não tem infravermelho. Então eu acho um dos pontos negativos. Fora que o Mi 9, hoje eu estava com o carregador sem fio aqui do lado do meu computador e vi que o Mi 9T também não tem carregamento sem fio. E esse tem, então é uma das diferenças aí. Mas ambos carregam rápido e vem com o carregador turbo na caixa. Vamos testar aqui a câmera principal do Mi 9T. Eu acho que são as mesmas. Vamos lá. E esse aqui é um teste agora com a câmera do Mi 9T. Lembrando que é 4K 30 quadros por segundo e essa é a resolução. Esse aqui faz 4K 60 quadros, como eu já falei, então tem um pouco mais de resolução. Vocês vão ver isso em vídeos fora. A gente consegue brincar um pouco com o slow motion. Já a gente reduz de 60 para 30 ou 60 para 24 frames por segundo. Mas isso já é uma questão mais técnica. Assim você tem mais possibilidades com a câmera do Mi 9 do que do Mi 9T. Lembrando que os preços são muito parecidos. Então, será que vale mais a pena você ter a exclusão do notch e ter a câmera pop-up? Me diz aí nos comentários. Valeu, 1. Na câmera frontal, ambos fazem Full HD a 30 quadros por segundo. É até um pouco decepcionante, na minha opinião, para você que gosta de vídeo selfie. Mas eu fiz um vídeo na Best Buy só com o Mi 9T. Então você consegue ver tanto a câmera frontal, quando eu estou mostrando meu rosto, quanto com a câmera traseira. Então você consegue ver a real qualidade dela. Como é que é? Eu acho que o zoom, o zoom não, o foco deles, ele se perde um pouco. Fica focando toda hora, tá? Parece que dá dando um zoomzinho, mas não. Eu acho que câmeras de vídeo para ser o da Xiaomi não é muito boa, né? Para fotos é excelente. Dá uma olhada lá no Instagram, que tem umas 4, 5 fotos, só com o Mi 9T e é top. Vamos agora ao ponto crucial para mim, que é bateria. O Mi 9T tem 4.000 mAh de capacidade contra 3.300 aqui do Mi 9, né? Como no caso, né? É uma grande diferença, cerca de 25% a mais de carga, que realmente reflete na duração de bateria, já que a tela é igual e o processador é até mais simples. Então, um grande ponto para o Mi 9T. Ele é mais pesado, é verdade. Na verdade, conta com entrada P2 para o fone de ouvido. O Mi 9 não tem isso e eu curti demais, até porque eu tinha acabado a bateria do meu fone de ouvido sem fio. E aí no avião, quando eu estava voltando, coloquei o fone aqui e deu tudo certo, né? Então, bacana isso. E por isso mesmo, eu decidi viajar com o Mi 9T e não com o Mi 9 comum, já que em viagem, normalmente, você fica mais longe de tomados, do seu quarto e também ninguém quer se preocupar com bateria, né? Então, eu tive um dia inteiro e olha, o uso muito, muito extremo, porque eu compartilhava internet, eu ficava tirando muita foto, fazia vídeo, fazia tudo. No final das contas, se você faz questão de ter as melhores especificações da Xiaomi com hardware que realmente voa, vale a mais a pena você investir no Mi 9, né? Até porque a diferença entre os dois aparelhos aqui não é lá tão grande. Mas o Mi 9T tem tanta coisa legal no pacote, né? Que é a câmera pop-up, é a traseira que é a mais bonita, é a bateria maior e até o P2, né? Que eu não ligava muito, mas para certas ocasiões valeu a pena, né? E dá um gosto, sei lá, mais satisfatório de mexer num aparelho que tem mais tecnologia. Eu, por exemplo, até prefiro o Mi Mix 3 do que o Mi 9, né? Eu só não gostava do Mi Mix 3 porque a bateria não durava tanto. Esse aqui dura. E como eu falei no início do vídeo, caso você queira qualquer um desses dois aparelhos, você pode adquirir na loja Speed Cell 97, que fica lá em São Paulo, mais precisamente na Avenida Paulista. Vou deixar os contatos deles aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Manda uma mensagem para eles lá no direct falando que conheceu através do meu canal, que eles vão te dar um super desconto, cara, massa, a loja é super confiável, ótimos preços de atendimento, é claro, nota 10 eu super recomendo para vocês. E basicamente é isso aí, pessoal. Concorda comigo? Compartilha aí embaixo, se inscreva no meu canal, deixa nos comentários a sua opinião, como eu falei. Ambos têm desbloqueio por digital, mas o Mi 9T tem uma coisa mais legal, né? Tem um desbloqueio facial que é um desbloqueio melhorado. Por quê? Porque é pela câmera pop-up. Então, sério. Esse aqui também tem um desbloqueio facial, só que ele é tão rápido. Na verdade, você consegue configurar isso, mas é chato, porque você aperta aqui a tela para acender, né? E ela já desbloqueia. É tão rápido que é o mesmo sistema, né? Só que como esse aqui é a câmera escondida, às vezes você liga a tela e você consegue ver a notificação na tela bloqueada. Esse aqui não. Mas esse é detalhe mínimo. E é isso aí. E aí E aí E aí